Música 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 E tem três burros, agora eu sou piloto, vocês que caem no chão Eu sigo ligando assim, meu parceiro, cê sabe, né? Nas frentes tem três burros, observe que eu sou direto Tem aqui três burros, cuidado que o curso é certo Então cê tá ligado, toma coisa na cara A rima aqui na palavra, cê não aguenta com a rima pesada A rima não é pesada, cê se abunda Pra você vai embora, que eu chuto na sua bunda Cê não tá entendendo o dono, passa a rima ralé Eu vou chutando sua bunda daqui até em Cambé Cala a boca, moleque, na rima ser arrogante Nós é três burros e sua vitória tá tão distante, tão tão distante Eu vou ter que até te falar, eu sou de Cambé Mas nunca perdi pra Maringá Nunca herdei pra Maringá na disciplina Mas hoje distinto que 4x4 é a força da minha rima Aí falou de quatro, mas agora eu tô ligeira Não vou de quatro porque hoje eu vou ser a primeira Aí de quatro confirmou Sinceramente eu vi que na missão você falhou Cê acha que cê é boa? Cê vai virar freguês? Aqui não é 4x4, aqui é o 4x3 Hoje cê é o 4x3 Hoje cê é o 4x3, eu sou tão bem, é sem tristeza Não acho que ela é boa, parceiro, só tem certeza Aê, não diz nada, demorou Sem buscar Vai tomar no suco Mas mano, observe agora Cê tá ligado que nesse último verso é que que você chora Então observe, se acostuma Esse é o quali, lembrando de quali, qualidade é nenhuma É decorada toda hora, isso pelo visto Quando manda eu vejo que MC não tem compromisso Cê tá ligado na rima, cê não me peita É tão distante, porque coisa fácil nós não aceita Muito barulho pra essa batalha lenta, família Então vamos pra votação, sem mais delongas Aê, não quer virar Ele que atacou Você vai deixar Não vou deixar Cê tá ligado que eu vou te matar Não retacar Mano, cê tá ligado que eu te paro pros maracá Mano, cê tá ligado que eu faço essa rima bolada Você não aguenta meu mal, não me consiga Meu mano, cê tá se enganado por isso Comigo, você não tá bem Tá ligado, mano, que cê não consegue acompanhar o hit Cê tá ligado, mano, na internet nesse beat Vagulho é muito sério, quando você vê eu não tô bem rimando rapidinho Eu vou te falar, oh, chique Mano, se vagulha é sério, eu vou rimando Tá ligado, chique, eu vou seguir a disciplina Independente do estado, no lugar, sabe que eu vou passar a luz já por cima Fala, oh, chique, cê sabe, parceiro, se sua mente é que tá boleda Cê sabe, liga a gente que fala, oh, chique, porque eu leio o fundo, o rapper é o merda Fala, fala assim, cê sabe, parceiro, volta pra sua casa, né Eu vou te atacar, meu mano, que eu sei que a resposta aqui vai ser rasa Na verdade, não vai ser errada Tá ligado, mano, que eu vou seguindo, olha como é o gol Na verdade, mano, o que cê tá fazendo, na verdade, em vez que eu acompanho Só o sol, na verdade, mano, não acompanho Tá ligado, que eu vou seguindo agora, nem nós faz Está em virando, se eu te bote, na verdade cê confiou, o bravo, uma cél Kaz E a love kerla Venho pensar, venho pensar, então agora, rima, ou mand me escute Som dez fala, quem lhes fala ou Jim,imai, rima, ou mand me escute Tá ligado... Agora você deu pala, eu sei que cê tem lacria Cuidado com aquilo que fala E não aquilo que fala, Flávia vai chegar, não fala, não só tu O Scuba, tanto talento, chama o Scooby-Doo Tá ligado que você é um doceco, restaindo o seu tempo O nosso melo que você vai ter que acabar longamente O pé deixando eu bater o papo Cê tá ligado que eu faço um bagulho louco Que não desanima, você é iscovido Tá procurando um mistério e eu tô procurando a sua rima Cê tá ligado que eu faço uma rima de repente Não quase, não passa de fase Uma colher muito louco, cê tá ligado mano, você é um papo Mas cê tá ligado mano, cê tá achando que você é um bom Antes de achar a rima do parceiro, a primeira você acha o tom Cê não tá entendendo né mano, cê sabe que aqui é a selva Ele parou do Scuba e da Lunes tomou no cu e vem vestindo antifelma Ei, 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 demorou, 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 demorou É, Scuba e Du, cê sabe parceiro, o mistério, meu tempo é de cá Só que agora cê tá meca novo do que a dupla do nosso S.A. Mano, como é assim que cê sabe parceiro, eu faço ali poesia É, monstros S.A. O seu bicho é que me dá energia Na verdade, vamos rima, ó Tá ligado, é sem glória Mas eu vou fazendo o que pega a visão Quem faz a história Só que vai vendo que eu Ronto o seu coração Coração da Nubes Pode arrancar o seu coração Me chame aqui de própria outra Vem comigo porque vocês só vêm aqui comigo Nós deixo de vez de pisar Nós devem dar uma bicha Chamo Scuba e Du, chegou a Talsicha A Rota, Lula, 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 Lula Não, mas eu faço assim, cê de jeito, essa é a tradição Não chame Scuba porque é meu rosto É meu rosto na televisão Terceiro! 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 Não, 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 não Ei, presta atenção, presta atenção Ei, agora eu chego bem baixinho pra explicar improvisado Falou que era rima interessante em mim se interessado Desconhecido e não reconhecido É melhor subir dez níveis pra um dia peitar comigo Eu sou interessado, mas sua ideia é de verdadeiro É melhor ser interessado que falar sendo interesseiro Cê tá tirando, mano, já falei da postura Sinceramente, daqui a pouco cê fala de ditadura Não, ditadura não, mano, cê só neurose Eu sou perco a postura, seu tigre, estou aliose Presta atenção, porque sua rima então me atura De novo um soco e duas pães de quebra sua coluna É, 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 é É nesse jeito mesmo que cê se empodera Mas cê tá ligado que essa é a nova era Cê não tá nem me entendendo, mano, então que te dera É, basta uma rima do leozinho pra voltar a cor que cê era Ei, 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 ei Não, 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 presta atenção de coluna e te explico o laboral Você vai embora de colete, não de bala, só de cervical E desse jeito na rima eu tenho as pretas Se a cabeça eu já quebrei o pescoço no meu joelho Ã, ia, 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 ia Ihre rainha é Às vezes você vai embora Obrigado.